Segundo o corpo de bombeiros, a mulher de 48 anos se perdeu em um local conhecido como Serra da Pedra Branca. Foi usado o helicóptero para tentar localizar a vítima. Ao se aproximar do topo da serra, cerca de 6 mil pés de altitude, militares da guarnição aérea visualizaram um foco de fogo em meio à mata. Durante a aproximação desse local, a vítima foi localizada. A mulher apresentava situação de desidratação, fome, muito calafrio e desorientação na fala. Ela disse que colocou o fogo para poder se aquecer do frio e também para poder ajudar na sua localização.